Fala galerinha, vídeo novo se iniciando, é hora de organizar o criatório, né? Vou pegar essa bacia aqui, já tá tudo coberto aqui, juntamente com essa e essa daqui, né? Vou afastar essa daqui pra cá e colocar essas duas menores de um lado, né? A gente vai colocar os peixes que estão lá dentro pra cá, né? Então simbora. Aproveitar pra atualizar vocês de como os alevinhos estão, né? Vou começar por aqui. Aqui são os azuis, ó e ai, né? Um pouquinho pretinho, deixa eu ver se eu consigo pegar... Deixa eu ver, não, vou pegar aqui alguns. Pra gente olhar eles mais de perto, né? Ó. Estão aqui, deixa eu dar o zoom. Ó. Estão aqui, né? Alguns, não sei se vai puxar aqui, eles também estão sendo de black, né? Vamos ver aí, super black. O que é que vai sair? Estão aqui, estão pequenininhos ainda. Pequenininhos de verdade. Pequenininhos, novinhos, né? Na verdade. Já tem muita a se desenvolver. Aqui, está a ninhada de azul, né? A ninhada mais, assim, desenvolvida que eu tenho hoje. São esses azuis aqui. Como é feito um leão, né? Pegando a cor, nasceu... Acho que só essa aí nasceu de branquinho. O resto... É, firma o azul, né? Ó. Coisa linda de verdade. Coopper, azul turquesa, azul royal. Furtacor. Eu acho que só nasceu esse branquinho aí. Tem um... Tem um azul turquesa. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, né? Pegando individual fica... Mas é melhor pra mostrar pra vocês. Espera aí, só um momento. Pronto. Consegui pegar aqui esses três do azul rosinho royal. Ó. Ó que cor... Ó que cor da pega. Aquilo ali, maiorzinho, é um machinho, certeza. Mas que... Ó que cor lindo, né? Um azul bem... Uniforme. E bem forte, né? Bem forte mesmo. A gente vê o que... É um peixe que... Vai dar muito... Vai dar... Não tô acreditando nele, né? Já tá se destacando. Vamos esperar ele ficar mais velho e ver o que é que vai dar. É uma coloração muito linda mesmo. Ó. Muito topada. Eu pego os royais. Depois eu vou ver ele aqui direitinho. Sai o copper e furtacor, né? Furtacor fica uma cor bonita danada quando bate o sol. Fiquei o copper e agora eu vou pegar um turquêsazinho, né? Turquêsazinho saiu mais turquês, né? Os pais eram turquês. Ó, turquêsazinho aí, ó. Diferença do turquês. Olha aí. Vou pegar outro aqui. Outro turquêsazinho. Bem bonitinho também, né? E agora aqui também a gente... Tem o... Black Dragon, né? Só tá... Tá bem intenso aqui. Não tô conseguindo ver, né? É... Alguns fecharam mais a cor, né? Fecharam mais a cor não. A questão da armadura, né? Ali a gente vê um... Lá no final... Ah, não. Nossa, lá. Ó. Tão fechando mais a armadura. Tem o que tá bem pretinho, né? Ela tá com quase o corpo todo da armadura, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele, né? Deixa eu coloco o vídeo. Ó, eu achei isso aqui, ó. Que tá parecendo uma femezinha. Ela tá fechando... Tá bem pretinho. E já tá querendo fechar a armadura quase toda já. O desenvolvimento tá bem acelerado esse peixe. A questão da armadura, né? Eu acredito que tenha sido ele que eu tenha visto, né? Assim como os outros, né? Esse aqui são mais correntes. Mas também estão... Estão fech... Pera aí. É, realmente foi ele, né? Aqui tem o... Tá aqui, é. Ele ou... Tá mais pra ser ela, né? Estão aqui os pretinhos. Dá o zoom. Ó. Já tão formando aí a armadura, né? Vamos aguardar o desenvolvimento deles, né? Simbora. E aqui, da mesma idade dos azuis, estão os coppers, né? Copper com copper. Pegar uns aqui, ó. Diminuir aqui a água. Então aqui. Copper com copper. Aqui a filhota tá tão novinhos ainda, né? Não tem muito o que ver, não. Liberar. E vamos organizar, né? Arrebacei, assim, bora. Pronto, terminando de organizar, né? Essa aqui já tava com água. Essa aqui, essas duas eu tô enchendo, né? Não enchi todas porque eu vou colocar a água dos peixes, né? E tem que dar esse desculpa, né? Mas ficou mais ou menos assim. Esperando terminar de encher, né? Vou colocar umas plantinhas de lá pra cá. Vocês podem ver que as plantinhas aqui tão mais... Essas daqui, ó. Tão mais verdinhas, né? Não tão amareladas como... Tá que eu peguei ali do canto, né? Mais aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Ajei daqui. Pronto. Vocês vê que... De tarde eu vou alimentar eles daqui a pouco. Já com o melhor tema que eu coloquei. Então, se desenvolvendo bem. Daqui a pouco eles vão pra gaiola, né? Terminar de ajeitar aqui. Sim, colocar, ó. Algumas plantinhas daqui. Pegar três, né? Três plantinhas. Um pra cada. Um pra cada canto. Uma pra cá. Outra pra cá. Tem duas aqui. Enquanto... Enquanto essa aqui enche. Pra não mexer muito na planta. É... Vou deixar ela aqui, né? Ó. Deixar ele pra dar uma filtragem. E pra... Vocês vão ver melhor. Vou desligar lá a torneira e... Daqui a pouco eu passo a levante pra cá, né? Pronto, galerinha. A filha tá toda aqui, né? Nos baldes e no aquário, né? Esse aquário vem pra cá. Aqui ela vem pra cá. E esse... Vai pra lá, não. Esse vai pra cá e aquele vai pra lá. Tá aqui os alevinhos, né? A água tá... Meio que imunda, né? Na verdade. Mas eles estão aqui. Vou retirar aqui o... O canto que eu coloco pra... A fêmea se esconder. E as duas folhas, né? Só pra ver aqui os pontinhos... Brancos. Esse aqui são do... Do light, né? Vou passar eles aqui. Com a mão é mais ruim de gravar, mas vamos lá. Curtir aqui já. E... Lá vai. Lá vai. Deixa eu desloco isso aqui. Vou passar assim, hein? Assim é melhor do passar. Ó, lá vão eles. Conhecer a sua... Nova moradia, né? Devagarzinho. Devagarzinho. E assim eles vão entrando. Ó. Lá vai. Devagarzinho. Vou terminar aqui. Porque eu tô só com a mão e fica mais ruim, né? Pronto, galerinha. Pra o vídeo ficar mais curto, acabei transferindo todo mundo, né? Vamos lá. Aqui, eu não sei se é porque eles são assim, mais branquinhos, né? Que é... E dificulta a gente ver, né? Deixa eu ver. Ó. Então aqui, esses branquinhos são eles, ó. Que estão nadando agora em um espaço maior. Aí eu contei assim, achei menos, né? Ela é menor, mas eu não sei se é questão também do... Da visibilidade, né? Esses daqui, ó. Como... Como são pretinhos, né? Ó. A gente acaba aqui... Visualizando eles mais, né? Mas eu não sei se é só questão da cor dele na coloração, né? Que a gente acaba aqui vendo mais. E aqui... E aqui... A dificuldade tremenda pra... Conseguir enxergar... Que são os hielos, né? Deixa eu ver se eu consigo focar em algum aqui. Aqui um. São quase transparentes. Eles, ó. Estão nadando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo avistar outro. Aqui um. Ali outro. E assim vai. Aqui outro, mais um aqui. Ó. Estão aqui. Tem algum negocinho do meu corpo. Será que é isso? Não sei, mas estão aqui. Colocar um pouquinho de sal pra ajudar eles. Ó. Coloquei aí o Aqualice, né? E aqui eles estão com... Que é dentro do... Assim, não sei se é do peixe ou se é do... É... Da linhagem do peixe, né? Ou se é hípe. Não, eu tô achando que é hípe. Então eu botei isso aí. Mas quando eu até me jogo... Jogo um pouquinho de água com sal aqui pra eles, né? Ó. Joguei aqui também, né? Algumas gotinhas só por... Pra o calção, né? Deixa eu ver o efeito bonito na água. Estão aqui os hielos, né? Aqui um. São difíceis de tentar a câmera pegar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui um. Ó. Coloquei. Vou colocar um pouquinho de sal também, né? Pra eles. E sim, bora. Resumindo, ficou assim, né? Vamos lá. Azul Royal. Azul Turquesa. Quando... É... Black Dragon. E Yellow. Yellow não. Eita. E agora? Sim, Copper. E Yellow. É... Black Dragon com azul estilo. E... White. Ficaram assim. O diretório ficou... Desse jeito, né? Como dá pra ver aí. Então, simbora. Se inscreve e deixa o like. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.